Olá, galera! Aqui é a Raven e vai fazer mais um game divertido para vocês, meu povo. E estamos aqui com a professora malvada, porque hoje é dia de especial, é isso mesmo, gente. Dia de bug trazido por inscritos, é isso mesmo, galera. Eu recebi uma super dica de uma inscrita, de um super bug e vim testar aqui com vocês. Galera, já deixa muito like, deixa o like agora, por favorzinho, não esquece, deixa. Ajuda muito quando vocês deixam o like no início, então deixa agora para não esquecer, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante para você ser o primeiro a receber os games, né? Se não ativar o sininho, não recebe. E compartilha o game com os amigos, que ajuda muito. Então, entra a dica da inscrita agora aí na tela, galera. A dica da inscrita veio através do canal Fátima Oliveira, e ela fala o seguinte. Oi, Renatinha. Na fase do gato, na professora malvada, você pega o gato e vai para a passagem secreta, que é no que a gente vai para frente e puxa. Quando você chegar, você joga o gato no chão e ele vai virar de ponta, de cabeça para baixo. É muito legal, Emanuele. Então, eu entendi o que a Emanuele quis dizer. Vou explicar aqui para vocês, para quem não entendeu. Emanuele, um grande beijo. Muito obrigada, Emanuele, por estar mandando aí a dica, por estar mandando aí o bug. E, gente, o que eu entendi é o seguinte. A gente tem aquela passagem secreta lá no sótão, certo? Que vai para trás, que vai para frente e puxa para trás. Por isso que ela falou que a gente vai para frente e puxa. Então, eu acredito que seja lá naquela passagem secreta. Peguei aqui a fase do gato e ela disse que dá um bug no gato, galera. Vamos testar aqui para ver o que acontece. Belezinha? Obrigada, Emanuele. Muitos beijos. Galera, quem quiser mandar dicas, manda para o e-mail dicasrenatinha.com Para mim, é mais fácil por e-mail. Porque, galera, por e-mail, vocês conseguem mandar foto, detalhe de como faz o bug, certo? Então, bora lá, galera. Opa, deu uma travada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns instrumentos aqui. Porque a gente precisa liberar o gato, certo? Temos dois martelos. Temos um martelo aqui. E temos outro martelo ali. Vou pegar os dois. E aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, sabe o que eu vou fazer também, gente? Eu vou pegar a escada lá da sauna. Que eu me conheço. Eu sei que a gente pode acabar perdendo a escada para fazer o bug, né? Então, vamos pegar a escada lá da sauna. Beleza. Eu espero que a gente consiga de primeira, galera. Que aquele bug não é tão fácil, não. Vamos lá. Quem já conseguiu o bug de primeira, comenta aí. O bug do sótão. Que a gente cai dentro do sótão. Vamos lá ver se a gente consegue fazer com o gato. E ver o que vai acontecer com o gato no sótão, minha gente. Vamos ver, né? Beleza. Olha só. Bora subir aqui. Ih, eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Vou jogar a crowbar. E vamos pegar essa escada. E deixar já ela preparada para a gente subir, né? Porque a professora malvada, ela vem logo, a véia, né, gente? Ah, eu não deixei a palavra secreta. Como a gente vai usar o gato, galera? Eu vou deixar de palavra secreta gato, beleza? As primeiras pessoas a comentarem gato. Vão ganhar aquele bonito coração. Vamos aproveitar que ela já está descendo, a véia. E vamos abrir aqui para a gente pegar o gato. Quando a gente abre, ela vem correndo. Ela vem correndo, gente. Porque ela quer muito que o gatinho dela fique preso. É muito malvada mesmo, né, gente? Olha só. Ela está vindo correndo, mas ela não vai conseguir pegar a gente, que a gente vai subir, ó. Quero até ver o que vai acontecer. Bugou, galera! Olha ela lá. Bugou. Bugou porque ela está correndo. Não sabe onde a gente está. Está vendo, galera, lá na câmera? Completamente bugada, ó. Travou. Ela está bugada. E a gente está com o gatinho mais fofinho desse mundo. Enquanto ela está bugada. E vamos levar o gato para o nosso esconderijo, né, galera? Que é o nosso esconderijo secreto. Vamos ver se a gente vai conseguir, galera. Bom, gente. Para quem não sabe, tem que vir exatamente para esse telhado. Está vendo a piscina lá, galera? Deixa eu explicar. Você sobe, faz que nem eu fiz. Vem exatamente para esse telhado. E vai para esse lado daqui, que é o lado do porão. Sabe o lado do porão, galera, por onde a gente entra no porão? Olha ela, bugadíssima, gente. Ela está super bugada. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai bem para o cantinho do telhado. E quando estiver caindo, a gente puxa para trás. A gente vai bem para o cantinho, galera. Ai, meu Deus. Tem que ser bem no meinho, ó. Bem no meinho do telhado. Está vendo, gente? Não pode ser... Não pode ser... É... Embaixo ou em cima. Vamos bem para o cantinho. Oi, mamãe. Medo de errar e ela pegar a gente. Olha um pouquinho para frente e puxa para trás. Beleza? Vamos ver. Consegui, galera. Consegui de primeira. De primeira a gente conseguiu trazer o gato da véia para o esconderijo. E bugar a véia. Porque olha só como é que ela está. Completamente bugada. Porém, não é só isso que a Emanuele falou para a gente, não. Eu vou ler aqui de novo. Ela falou que a gente vai para a passagem secreta e quando chegar para a gente colocar o gato no chão, que ele vai virar de cabeça para baixo. Ai, meu Deus. Eu estou com tanta peninha de colocar o gato no chão, gente. Olha lá, ó. Olha a véia lá. Ela está ouvindo os miadinhos do gatinho dela. Está ouvindo. Mas ela não sabe de onde vem. Eu vou deixar... Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. E eu vou deixar a escada aqui. O que será que vai acontecer com o gato? Estou com pena, Emanuele, do gato virar de ponta cabeça. Olha a véia, completamente bugada, gente. Bugamos a véia porque trouxemos o gatinho. Deu certo, como a Emanuele falou. E agora eu quero ver o que acontece quando eu pôr o gato no chão. Bom, galera, para pôr o gato no chão, eu vou ter que pegar uma das coisas que está aqui. Ou a escada ou o martelo. Então você tem que vir com alguma coisa, né? Eu acredito que tem que vir com alguma coisa, Emanuele, para a gente pôr o gato no chão. Porque não tem a opção de pôr o gato no chão. Está vendo? É só de pular. Ai, meu Deus. Agachar. Ih, agachei junto com o gato. Olha lá. Levantar. Mas não tem a opção de pôr o gato no chão. Então eu vou pegar a escada para ver o que acontece. Ih, o gato ficou em pé. Não ficou deitado. Será que é porque é a escada? Gente, olha o gatinho. Deixa eu pôr uma escada aqui para ver o que acontece. Ai, a escada sumiu, mamãe. Não acredito. E olha o gatinho, gente. Ele não está entendendo nada. Ele está perdido. O gatinho está perdido. A véia está bugada. Ih, meu Deus do céu. Será que não deu certo pôr o gato no chão porque eu pus com a escada? Olha ele, gente. O gatinho está completamente perdido no esconderijo, gente. Olha lá, ó. O gatinho perdido no sótão da professora malvada. Bom, vou pegar ele e vou tentar colocar ele agora no chão com o martelo. Porque o martelo a gente só usa uma mão, né? Talvez seja isso. Ai, meu Deus. Agora eu vi. Bugou o gatinho. O gatinho ficou de ponta cabeça olhando para ver se vê a véia lá embaixo, gente. Olha lá, ó. O gatinho de ponta cabeça, tadinho. E a véia malucona correndo. Olha isso. Ela está completamente bugada. É uma forma, assim, de bugar ela, né? Vamos pegar o gatinho de novo, ó. Deixa eu pegar o gatinho de novo. Ô, gatinho. E agora, como eu pus a escada lá, eu acho que a gente não consegue sair. Alguém me falou que conseguiu sair do sótão aqui. Quem foi? Quem conseguiu sair do sótão aqui? Me diz como é que faz para sair, ó. A gente consegue ver tudo. Mas eu acho que não tem nenhuma forma de sair. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Eu estou tentando. Vamos ver se a gente consegue agora sair do sótão com o gatinho, galera. O gatinho está ficando maluco. Ele não está entendendo nada. Eu vim para salvar ele. O que eu vim para fazer? Porque ele já caiu de ponta cabeça e tudo, ó. Eu estou tentando ir pelos cantinhos para ver se a gente acha uma saída do sótão. Eu nunca tentei todos os cantinhos. Vamos ver. Pulando, né? Olha. Olha o gatinho. Não sabe o que faz, gente. Ih, agora a gente ficou presa. Não. Vamos lá. Vamos continuar tentando, gente. Eu estou tentando aqui para ver se a gente consegue sair. Enquanto isso, gente, como vocês podem ver, a véia está completamente bugada. Ela está completamente bugada. Vai para um lado, vai para o outro. Não para de correr. Olha a minha escada aqui. Será que eu consigo pegar? Acho que eu consigo, hein? Ah lá, consigo. Peguei a escada. Eita, o que aconteceu com o gato? Coitado. Gente, o gato foi para o teto. Gente, olha isso. Agora foi um bug real, oficial. Emanuele, você conhecia esse? Olha o que aconteceu com o gato. O gato está no teto. Minha nossa senhora. Bugou tudo. O gato está voando. Quem conhece um gato voador é o super gato? É o super gato? Gente, como é que o gato conseguiu ficar no teto e eu não consigo? Gatinho, espera aí. Eu vou te salvar, filho. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu pegar o gatinho. Ih, meu Deus, ele sumiu e voltou. Gente, dá muito bug. Galera, dá muito bug. Eu estou achando que talvez a gente consiga colocar a escada aqui. Porque aqui está... Ai, eu taquei o gato longe. Minha nossa senhora, meu Deus. Minha nossa senhora. Uta, a escada foi embora. Uh, meu Deus do céu. Cadê a escada? Oh, consegui pegar de novo. E o gato caiu. Ai, meu Deus do céu. Que confusão. O gato está de lado agora. Olha isso, gente. Gente, meu Deusinho. A escada foi embora de novo. O gato está de lado. Oh, fiquei com pena do gatinho, gente. Ele está caindo de várias formas diferentes. Ficou preso lá no ar. Cadê a escada? Perdemos a escada de vez agora, hein? Perdemos a escada de vez. Olha lá. Vamos ver se a gente acha outra escada. Acho que não, hein, galera? Acho que vamos ficar presos para sempre no sótão. Aqui está bem preso, hein? Aqui a gente não consegue nem ir para frente. Que bug. Mesmo tendo a parede, a gente não consegue. É, gente. O bug funciona. Eu só não consigo sair do sótão. Se alguém conseguir, me explica aí como é que a gente faz para sair. Vai se inscrevendo no canal. E, Manoel, muito obrigada por ter deixado a dica. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos vemos no próximo game.